Música Box 10, Santo Onofre Rainha, Criador, Nestor Augusto e Jorge Rosa de Meate Júria Expositor, Capanha Dom de Lóia, Capanha Santo Onofre Estabelecimento, Capanha Dom de Lóia, Capanha Santo Onofre Município de Magé, Rio Grande do Sul E Dona Torre de Júlia, Rio Grande do Sul Música 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 Média das anaduras 9,442 Em Pista Box 10, Santo Onofre Rainha, Curelias Balagueiro e STO Rua Criador, Nestor Augusto e Jorge Rosa de Meate Júria Expositor, Capanha Dom de Lóia, Capanha Santo Onofre Estabelecimento, Capanha Dom de Lóia, Capanha Santo Onofre Município de Magé, Rio Grande do Sul Tomador e Gerente, Germano Genicheque Servizio de Magé, Rio Grande do Sul Música 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 Média da figura 12,8% de 75. 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 Doutor da figura 12,8% de 73. Média da figura 12,8% de 65. Média da figura 13,8%. Média da figura 12,8% de 75. O genitico é Germano Sheik Sheik Autorizado a parte Deu um concluído a parte Autorizado Deu um concluído a parte Deu para este lado Troca de lado Valendo Deu um concluído a prova Penalizado por uso excessivo Balendo Abertura Abertura Em pista box 10, Santo Onofre Rainha, por L.S. Balanqueiro e S.T. Of Lua, Criador Nestor Augusto e Jorge Rosas de M.A.T. Júnior, Expositor Cabanha Dom de Ló e Cabanha Santo Onofre, Estabelecimento Cabanha Dom de Ló e Cabanha Santo Onofre, Município de Bajé, Rio Grande do Sul, Domadores Ginete, Germano Chemtchek, Média do box 10, 12. Município de Bajaji Município de Bajaji Município de Bajaja Município de也是 Município de Bajaji Notas do box 04, a égua tortilha que morreu para o posto aos jurados. Notas do box 10, a égua tortilha que morreu para o lado dos jurados. Notas do box 04, a égua tortilha que morreu para o lado dos jurados. Penalizado por encurtamento de raio. Média 12,5. Notas do box 10, a égua tortilha que morreu para o lado dos jurados. Penalizado por encurtamento de raio. Média 11.